E dança, e dança, e parta como a Brasília. E dança, e parta como a Brasília. E dança, e parta como a Brasília. Se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar. Pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. Pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. 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 I have learned that I can have all the freedom and all the individuality I always had in a successful marriage like we have had for three years already. I always be here for you through anything like throws at us. Yes, I do. Aos, do you accept a Débora as your legítima esposa? Yes. My son. Bichon, of course! Bye. Bye! 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 Tchau. 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 Tchau.